Tem que fazer um olê pro pessoal da nossa idade. Mas e daí? Tem uma vez que se ela quer jogar, ela vai jogar. Ela não tem essa. Nossa, Turi, isso é muito ruim, Turi. Que isso, Turi? Parece o passinho do Makito. Hey, bro! Eu sou a Maria, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje eu tô aqui com o Turi. Tá dando tempo pra ouvir o Turi. Olha, mas o Turi tá dando uma esticada. A menina tá crescendo, hein? Ela era menor do que você, Maria. No vídeo de hoje eu tô aqui com o Turi, porque a gente vai trazer uma trolagem... E no vídeo de hoje... Ótima adicção, Maria. No vídeo de hoje eu tô aqui com o Turi. A gente vai fazer uma trolagem épica com o Joãozinho. Você é brabo. Você é brabo, você é brabo. A gente tá aqui na mansão de inverno e tem um pessoal novo aqui. E tal, e tal. Tem um pessoal novo aqui. O João não conhece muito bem eles. Então a gente aproveitou pra fazer uma trolagem. Falando que eles estão brigando com a gente. zoando a gente pra gente ser criança. Que não é que a gente não seja. Mas tipo assim, por que a gente ser menor que eles, entendeu? Ele vai zoar a gente que a gente é um seto. Pra gente nessa pandemia. Cover do Piu Piu. Cover do Piu Piu. Porque a gente tá atrapalhando o rolê deles, né? A gente vai combinar com eles deles falando isso daí. A gente vai chegar no João, vai explicar pro João. O João acho que não vai ficar muito feliz, porque o João... Ele vai ficar brabo. Ele vai conversar com rapaziada, né? É, sim, gente. Eu acho que ele vai esperar o pessoal falar com ele alguma coisa assim. Será? Será? Porque isso não rola aqui. A gente conversa com os maiores. A gente sabe conversar com eles, entendeu? Tá, tipo, tranquilo. E o Turi chegou hoje, né? Não conhece o Turi. A gente consegue se entumar com eles. Então a gente quer fazer isso pra ver a reação do João. E vamos lá, vamos conversar com o pessoal? Vamos. Então onde tá esse porro agora? A casa é gigante. Vamos chamar a primeira Julia e a Karol. A casa é gigante, meu Deus do céu. É verdade. Elas chegaram aqui ontem? Oiêê! E aí, rapaziada? Dá oi pro vídeo do YouTube. Oi gente! Ade, explica o vídeo pra elas. Quer que eu explique? Maria, você explica, Maria. Tá bom. A Maria gosta de passar raiva no João, é isso. Eu também gostei se tem. Eu vou simplesmente falar que vocês estão excluindo o YouTube pra gente ser mais nova, entendeu? Ah, eu tô doando. Falando que você está zoando a gente. Está se tratando da gente. Acho que vai ficar bravo. Chama de catarrenta. Vai fazer tipo uma trollagem. É. Aí vai fingir que a gente tá tipo te excluindo, é isso? É, tipo, precisam falar que a gente tá tipo atrapalhando rolê. É, você vai começar a zoar muita gente. Qualquer coisa de feto, nação da pandemia. Qualquer coisa, ela cê não dá onda. Chama de catarrenta. Nem saiba das fraldas ainda. É. Sabe que ela não existe, tá ligado? Vou deixar ela voando sozinha. Tipo, o que vocês tão fazendo aqui? Só tem gente grande aqui. Sim. Tem não, tem o Jair. Vocês entenderam? Beleza. Então não vou mais explicar pro outro pessoal. Vamos lá sim. Adorei isso demais. Eu ia vir falar com o Jair, porque o Jair é mais engraçado assim. Olha como ele tá. O que aconteceu com o Jair? O Jair tá dormindo. Olha que fofo. Não, Adelio. Maria, não bate no Jair assim não, Maria. Não foi eu, gente. Volta a dormir. Pessoal, agora vamos avisar o outro pessoal. Gente. Tem vários pessoal, né? Oi, gente. Oi. Primeiro eu quero que vocês se apresente ao vídeo. Se apresenta. Eu sou o Saraburi. Vanta Tubarão. Eu sou o André Fitch. Conhecido como Rafa. João Dias. LKzinho. Marcelo, mas conhecido como Tchubirub. Tchubirub? Calma, não falta isso. O Pateta. O Pateta. O Jumelo. O Anete. O Anete. Maria, explica pra eles, Maria. Vai. Bom, gente. Tô aqui gravando sem um galuzinho, porque a gente já fez uma trolagem com eles. Ele tá tomando banho, né? Ele tá tomando banho. Faz uma meia hora. É bom pra gente. Pede e tem que tomar banho. É. A trolagem vai ser tipo assim, eu e o Tui somos os mais novos da roda, né? Jura? Se você não fala, Maria. Eu vou perceber. Tá bom, tá bom. Até agora deixa eu explicar. Como a gente é os mais novos, a gente vai falar o João como se vocês estivessem zoando a gente por isso, entendeu? Tipo assim, vocês vão ficar fazendo bullying com a gente pra gente ser mais novos. Tipo, ah, nasceu na pandemia. Nossa, essa segunda onda. Gente, que horror! Agora eu vou me sentir mal. Nasceu na segunda onda do Covid, entendeu? Tipo isso. Vocês vão ficar zoando muita gente. Ah, entendi. Nossa, o Joãozinho vai ficar boladão. Vai. Ele é nervoso. Ele é nervoso. Ele vai ficar bravo. Vai gravar e eu vou me sentir mal falando. Ah, mas ainda bem que a gente tem uma espanta do barão pra defender a gente, né? É basicamente isso, gente. Agora a gente vai... Vocês entenderam o que eu vou fazer, né? Então quando chegar na hora é só vocês começarem a amassar a gente. Começar. Meteu louco. Meteu louco. O que é que vocês vão falar? Vai. Um treino. Tô nervosa, calma. Tô sob pressão. Olha que a gente tá aqui agora. Eu vou falar que vocês estão estragando o rolê, então. Ah, desliga a cidade. Coloca a câmera no bolso. Deixa só o leite pra fora. Nossa, eu já ia estragar. Tá vendo? O moletão é preto? Nossa senhora. O que é isso? O que é isso? O pessoal é vocês, tá vendo? É, sabe o pessoal? Fecha aí o porto. Fecha a porta. Sabe o que eu vou mostrar? Não. Ah, eles estão bastando com o meu porto. Por quê? Demais. É mó chato, ele. Mó coisa chata. Pô, me dá um salgadinho desse aí. Não é mó fome. A gente tava jogando sinuca. Daí a gente chegou lá e falou que... Ah, não, sai daqui. Vocês estão estragando o rolê. Mas por quê? Como assim? Do nada. Então fica a gente mais novo. É, mano. E eles estão implicando... Mas pra agora? Não, desde manhã. Não, desde ontem. Na verdade, eu cheguei hoje, né? Desde que eu cheguei, mano. Eles não deixaram jogar futebol. É, o... O Turi sentou no sofá e se levantaram. É sério? É sério? É sério? É sério? Eu tava jogando, eu acho que truco. Sei lá. Eu falei, pode jogar? Sai daqui, vai trocar de fralda. É, foi que eu quase... Quase eu rasguei nessa parte aí. É mesmo? Vocês viram isso aí também? Eu também. Eu nem percebi. Acho que eu tô com a cabeça tão forte, nem... Não, não chato. É que você foi jogar bola em mim. Nossa, mas nem a gente também percebe. Eu acho que tava aqueles... Não, aqui a House... Que que virou essa House? House Kid? É mesmo? Vocês estão fazendo? Kid House? Não, eles estão falando muito com a gente. Depois vamos lá que eu vou falar com eles. Que nada a ver. Eles gravam também bem antes. A Julia, a Carol, o que te deram antes de vão. Na filha deles. Na filha deles. Mas o que tá mais amostrando mesmo é o João Dias e o LKzinho. É mesmo? O LKzinho tá complicado. Ah, mas aí eu prefiro que sejam eles mesmos do que as meninas novas. Porque com eles não tem atividade, tá ligado? Sim, mas o LKzinho... Não, mas eu vou falar coisa. Só que aí eu falo com eles... Não sei se eu quero falar parte de vocês, né? Eu sei, mas eu prefiro falar tipo de um do mundo que eu ficar... Sei lá, fazendo reunião pra... Mas relaxa, vou falar o certo que eu falo. Mas vamo lá, vamo lá. A gente pontuou lá embaixo, mano. Pra ver se eles falam. Peraí que eu não tô nem percebendo. A gente acabou de chegar lá. A gente acabou de chegar lá pra jogar simul, porque eles mandaram a gente subir. Só vou ver que a gente tá trabalhando com o boteiro. Vamo lá, eu vou jogar com eles de suave, pá. E aí que depois eu falo. Mas eu não vou falar nada pra eles, entendeu? Não sei muito diferente. Pessoal, o João e o LK tão jogando simul, que já faz uns 10, 15 minutos. A gente vai chegar lá e eles já vão saber o que fazer, porque a gente já contendeu com eles. Deixa eu ir primeiro. Eu vou ir lá e vou deixar... Pô, o próximo sou eu, hein. Olha isso aqui, Adi. Pra você, 14. É quem mata mais. Não é de novo, é quem mata mais. Ah, então a gente já era pra mim. Pô, é a segunda vez, mano. É a segunda vez, mano. O LK tá falando. É que você quer que eu mato ou não? O jogo ficar mais difícil. Não tem tanto pra matar. Ó a filha da filha. Deixa a parada aqui, Viara, hein. Tô lá. Mano, deixa a parada aqui, véi. Vai, eu vou colocando seu potencial. Esquete. Vai jogar? Pode, vem cá. Vamos de dupla, vamos de dupla. Vai, volta. Não, 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 não. De dupla, de dupla. Aí tá, Maria, primeiro eu tô aí pro seu. Foda. Não, não vai jogar com as crianças. Ó, dupla é nada aqui, Vi. Vocês é uma criança. Oi, tava primeiro. Não vai jogar com as crianças, João? Ah, Maria, vocês podem jogar. Não vai jogar, Maria, não vai jogar. Não vai jogar, Maria, não vai jogar. Você tá trabalhando. Maria, a gente vai jogar primeiro. Não, não vai jogar. A gente tá na fila, gente. Não, não. Poral, porque aí... Não dá o ataque, não dá o ataque. Vai jogar, vai jogar. Lógico. Vai jogar. Vai jogar no sofá. Não, os caras vão jogar aí, mas vocês nem sabem jogar uma agulha. Eu acho que sabem. Eles não sabem jogar. Mas você já viu ela jogar, vai jogar? Mas eles não sabem jogar. Mas eles não sabem jogar mais aí. A Maria sabe jogar, pô. Não sabe não. Tá lá? Uou! Ela falou que vocês estavam zoando aí. Mano, eles estão achando chato. Que zoando, Vi. Ela fica seguindo nós do lugar que nós vai. Conseguimos, nada a ver. A gente tá bom o forte, esperando e já. Eu não quero estar muito bem, só que vocês estão meio que pra casinha. Eles estão jogando, vocês não podem jogar por quê? Ah, vai ter que acontecer. Não, mas ela falou que vocês estão tumultuando, Andréla. Ela deve entrar no Tui. Ela vai entrar no Tui. Ela vai entrar no Tui. Não, já tá no... Não, já tá no... Não, é assim. O meu irmão deles deve ficar enchendo o saco dos outros. Não, tumultuando toda hora que a gente tá no lugar, ela vem também. Enchendo o saco. Porque nada mais vocês ficam falando, vai ver também. É, faz o rolê de vocês. Grava o que vocês têm pra gravar aí. Ah, tá com o rolê de vocês. Não, tem que fazer rolê pro pessoal da nossa cidade. Mas e daí? Tem uma mesa, se ela quer jogar, ela vai jogar. Não tem essa, tá ligado? Joga sozinha. Tem a gente, tem a gente. Tem a gente, tem a gente. Joga tudo de elas. Mas isso aí, tá bom? Não pode jogar. Mas eles não nos façam. É, então. Também a gente atrasa. Porque agora a gente vai jogar, né? Joga vocês dois e vai... E vocês não deixam espaço pra eles jogarem nunca? Eles vão jogar quando? Ah, vai pegar a boneca. Não, vai pegar a boneca. Não, vai pegar a boneca. Ah, então joga vocês as crianças. Não, joga. Claro. Colocando evéria. Não, vai pegar a boneca. Não, vai pegar. Não, não. Cara de chatão. Ah, cara. Vamos ver. Olha lá, qualquer pessoa chora, cara. Esse cara é mó chatão, né, João? Não, namorado, eles são afogados. Mexendo o saco das crianças, né? Vai jogar lá, vai jogar aí eu. O cara do pessoal. Marcelo, se liga, Marcelo. Eu tô gravando isso aí que tá chato, né? É trolado, né? É trolado, né? Eu não sei que é muito bem Tá me trolado com o que? Colocou a churupa É mentira? É mentira! Você é um otário, tipo, eu preciso Ele foi o maior fofo, ele protegeu pra cá O churuzinho me deu um soco, mano O churuzinho, o churuzinho O churu pra defender Não, eu ia jogar só por... Vai jogar mais não também, vai!